Rancho Espora de Ouro na Pecuária 2016 em Palmeiras de Goiás. Dia 30, Lucas, Zara e Gabriel. Dia 3, DJ Carlos Moira. Dia 4, DJ Diaguinho. Dia 5, DJ Paula Ferraci. Dia 6, Wesley e Marquinhos. Venha para o maior rancho do interior goiano. Adquira seu passaporte para todos os dias. Informações 064-99655-9434.